Fala galera do canal, beleza? O ultimo video foi aquele video triste né Que vocês viram Que ele tinha se machucado Que o sangue dele podia ficar parado E podia acontecer no começo Graças a Deus deu tudo certo, nada aconteceu E então o cara só fala um anuncio Que eu Quando ele se machucou, o sonho do meu irmão Era ter que criar um canal E quando ele se machucou eu fiquei muito triste Daí eu resolvi criar um canal pra ele E o canal dele, é que eu não tinha muito tempo Mas agora eu resolvi dar um espaço em tempo Pra eu criar um canal pra ele, se chama Mundo do Eric Vai tá no link na descrição Vai lá porque Ele tá com 30 skates Logo ele vai chegar A 50, beleza? Então vai lá fortalecer Vai lá fortalecer, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, vai lá mesmo Porque ele tá começando agora Então esse foi o vídeo bem curtinho, vai lá no canal dele Primeiro link na descrição Valeu, é nóis, tchau Fecha o vídeo aí Fui, tchau Tchau Boa, ébra? Boa, mangia Boa, Chicago Boa, Hermia Boa, oh Boa, Leiva Boa, oh Boa, ba, guessed Obrigado.